E aí, esse é o Rang, eu sou o Tadeu e a receita de hoje é pizza. E eu preparei uma receita simples, uma massa fácil de fazer, o recheio simples, que é mussarela e bacon, que é pra fazer rápido. Mais pra frente no canal eu vou colocar umas receitas daquela massa pan, umas outras coisas, mas hoje é uma pizza simples, muito fácil, vamos lá. Uma xícara e meia de farinha de trigo, dois ovos, um envelope de fermento biológico, uma colher de chá de sal, molho de tomate, azeite, queijo mussarela, bacon frito, meia xícara de leite. Pra começar, a gente tem aqui uma xícara e meia de farinha, eu vou colocar aqui. Eu não vou colocar tudo, eu vou deixar sobrar um pouco aqui, que é pra se a gente precisar dar ponto nisso. Nessa farinha aqui, eu já vou adicionar o sachê de fermento biológico. É o biológico, é aquele que é mais marronzinho assim. Pode ser tablete, se for um tabletinho, você usa dois. O saquinho vale por três, mas na comparação não dá muito certo. Então se for aquele de tablete, usa dois, dissolve aí igual as instruções da embalagem e pode colocar. Dois ovos, eu vou quebrar direto aqui, aí na sua casa você não precisa fazer isso, você pode abrir antes pra ver se eles estão bons ou não. E eu vou dar uma misturada, só que dá uma liga. Pode dar uma parada. Então é o seguinte, o que eu costumo fazer? Eu faço essa massa mais seca. Deixa ela ficar um pouco mais homogênea. E agora eu vou dissolver ela de novo no leite. É o processo inverso. Agora eu vou colocar o leite pra dissolver a massa. Agora nesse ponto, aquela farinha que a gente reservou, volta aqui pra massa. E aí a gente vai acrescentando mais um pouco de farinha, e agora não tem mais medida, porque agora ia até dar o ponto. Coloquei farinha até ela chegar nesse ponto. Solta da mão. Dá uma olhada nessa massa aqui, ó. Ela tá bem macia, bem macia. A base dela tá pronta, vamos deixar ela descansar aí por uma meia hora, 40 minutos, porque como ela tem enfermamento biológico, ela vai dar uma encorpada e uma aerada. Farinha no fundo aqui, massa da pizza, farinha por cima. Já passou meia hora, a massa dá uma crescidinha. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai enfarinhar aqui a superfície. Pra gente poder trabalhar essa massa. Essa quantidade aqui, eu vou fazer uma massa fina. Então essa quantidade vai render duas massas aí. Vou dividir mais ou menos a metade aqui. E essa outra aqui a gente vai abrir. Vou abrir devagar no começo. Eu costumo abrir sempre do meio pra baixo, assim. A gente vai sempre assim, pôndo uma farinha pra não grudar. E abrindo aí a nossa massa. Deixa eu abrir mais ou menos um disco de pizza aí. Agora eu vou preparar a assadeira. Essa assadeira aqui eu vou fazer o seguinte. É um pouco de farinha. E um fiozinho de azeite. Uma coisa que eu esqueci de falar, de mostrar, na verdade. O sal eu coloquei enquanto eu tava sovando. Na hora que a massa já tava mais ou menos no ponto, eu coloquei o sal, na hora que eu tava sovando com a mão, e acabou não aparecendo no vídeo. Então assim, vai aquele sal lá, é só sovar junto com a massa. Agora vamos colocar o molho nisso. Tô usando o molho pronto. Depois a gente ensina umas receitas e umas dicas bem fáceis, rapidinhas, pra fazer molho em casa aí. Molho caseiro. Mas como a ideia é fazer uma pizza rapidinho, molho pronto. Molho é a gosto. Você coloca o tempero que você quiser, a quantidade que você quiser. Vamos cobrir aqui a nossa pizza com mussarela. Essa é a nossa sugestão. Aí você faz do que você gostar. Mussarela, vou só salpicar aqui o bacon. Esse bacon foi frito do jeito que a gente ensinou a fazer lá na Jacket Potato. Quem não viu, eu vou deixar o link aqui na tela. Vocês dão uma olhada aí. No vídeo, dá uma espalhadinha legal. Aqui eu vou achar o orégano. O orégano, é legal fazer o seguinte. Dá uma sempre mais esfregada nele na mão, que você ativa o orégano, você ativa o sabor dele. E o cheiro. Sempre mais esfregadinha assim. Dá uma reavivada no cheiro do orégano. Aí se você quiser, você coloca azeitona, você coloca cebola, você coloca ovo. A nossa sugestão é essa aqui. Uma pizza de mussarela, salpicada com bacon. Vamos colocar no forno e a gente já volta pra ver como é que ficou. Eu acabei de colocar a pizza no forno. O ponto dessa massa é o seguinte. A hora que as bordas delas começarem a ficar dourada. Aí já tá bom. É só tirar. Ela é uma massa fininha. Fica crocante, fica bem legal. Ficou pronta a nossa pizza aqui. Vamos cortar. Crocante, hein? Tá aí, pizza de mussarela. Vou pôr num prato pra gente aqui. Vamos ver se ficou bom. Muito boa. Vale a pena fazer. Dá uma olhada aqui. A gente tirou essa. A gente já fez outra. A gente fez uma um pouco maior. Essa aqui tem menos recheio. A outra a gente fez menorzinha. Recheou mais. Aí você faz do jeito que você quiser. Pizza! Mais uma receita aqui do Rango pra vocês. A gente tá gravando uma série de receitas. Todas praticamente no mesmo dia aqui. Pra gente colocar nesse mês de dezembro. Porque a gente tá viajando, na verdade. Vou voltar com novidade aí em janeiro. Tem umas gravações diferentes. Umas coisas feitas por fora aí. Vai ser bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa pizza. Dessa sugestão. Aqui na tela tem link pros vídeos anteriores. E avisa a turma aí. Coloca no Facebook. Compartilhe nossos vídeos na sua rede social aí. Valeu! Esse foi o Rango. れた aqui. E aí 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 Obrigado.